Fala aí galera, fala aí galera, fala aí galera, fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K Quem fala com vocês é o Igor Matou maluco Tava travado, não tô treinando porra, tá maluco Isso aqui é mentira, ou isso aqui não é mentira 5 pra... 5 pra quê? 5 pra 10, moleque Tarde pra caraca, não tá na hora de descapeta tá dormindo não Porra, pulei mal, mal Filme de terror é mais tranquilo que jogo de terror, não é cara? Solta o pé da embreagem, tira o pé da embreagem Tira o pé total da embreagem Tira o pé da embreagem Tá? Ô caralho, você tirou o pé, caralho, caralho Ah é, tô escondido, vou deixar bater? É pra responder? Ê, galera, mudeu, mudeu Passa caralho Passa Bora, 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 bora Bora, 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 bora Ahhhh Tchau, tchau. Tchau, tchau.